E se é o raio tão grave, sucesso com a mulherada E na via, cê pediu, cê vai tomar, hein Ela pediu pra me botar e o leve botou Ela pediu pra me socar e o leve sopou Ela pediu pra me dar tapa no popô, tapa no popô Aê, cê pediu, cê vai tomar, hein É só botar, botar, me tofate no popô Só botar, ai, 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 amor Só botar, botar, me tofate no popô Só botar, ai, 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 amor Eu tá cheio Tchau, tchau, tchau